O que fazer em Barcelona? No vídeo de hoje eu selecionei as top 10 atrações que considero imperdível para se visitar em Barcelona. Eu vou te mostrar como chegar nesses locais e como comprar os ingressos dessas atrações. E se você não me conhece, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem. Então vem comigo ver o que fazer em Barcelona nessa seleção de top 10 atrações imperdíveis na cidade. A primeira atração é a Sagrada Família. Comece o dia no monumento mais importante da cidade, desenhado por Gaudí. São mais de 100 anos em construção e o arquiteto dedicou 40 anos da sua vida nela e morreu sem ver a sua obra terminada. A Sagrada Família é o local mais visitado de Barcelona e um dos mais visitados do mundo e aí você já sabe, filas e filas para comprar os seus ingressos. Para evitar essas filas eu recomendo comprar o seu ingresso antecipado, dessa forma você ganha tempo para aproveitar outras atrações da cidade. Para te ajudar no seu planejamento de viagem em Barcelona, eu tenho a minha planilha da Espanha. O link dela está na descrição do vídeo e você pode baixar gratuitamente. Nela você poderá montar o seu roteiro, colocar os seus gastos, planejar seu orçamento e tem uma aba de passeios. Lá eu listei todas as principais atrações de Barcelona, Madrid, Sevilha, além dos passeios como Toledo, Girona, Segovia, Montserrat, Parque Warner, Ferrari Land e muito mais. Basta clicar na atração que deseja visitar e você será direcionado para o site para comprar o seu ingresso online, sem filas, com total praticidade e segurança. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo para comprar os ingressos aqui através da planilha e você vai procurar lá a atração que você quer. Então clica lá em Sagrada Família, por exemplo. Vai abrir a página de vendas dos ingressos e você vai procurar qual é o tipo de ingresso que você quer. O ingresso básico aqui é o primeiro que vai te dar acesso com o áudio guia. Tem outras opções que são um pouquinho mais caras, caso você queira um tour guiado, aí você contrata aquele que você tiver interesse. Aqui caso você queira só o ingresso básico mesmo, clica em reservar agora. Vai abrir a página com o calendário, você seleciona a data que você vai visitar. Selecione o horário da sua visita e repare que logo abaixo vem uma informação. Leia sempre, tá? Porque ali vai falar se você está viajando com criança, por exemplo, qual que é a idade, até qual idade a criança não paga, né? No caso aqui da Sagrada Família, até 11 anos não paga. Aí logo abaixo você pode selecionar o tipo de ingresso de acordo com a faixa de idade. Seleciona o seu. Na tela seguinte você vai colocar o seu nome, telefone, e-mail e seguir para a página de pagamento. Escolha a forma de pagamento de sua preferência e após confirmar o pagamento você vai receber a confirmação por e-mail com o voucher para a sua visita. Vamos para a nossa segunda atração imperdível em Barcelona, a La Pedreira ou Casa Milá. Siga caminhando da Sagrada Família até essa outra obra de Gaudí que tem a fachada parecendo uma pedra esculpida. O melhor desse edifício é o seu terraço, completamente original, oferecendo uma bonita vista do Passeio de Grácia, uma das principais avenidas de Barcelona. O link para comprar os ingressos, como eu já disse, está na minha planilha da Espanha, lá você vai poder consultar os valores atualizados. Baixe ela na descrição do vídeo. A nossa terceira atração é a Casa Batuló. Siga caminhando pelo Passeio de Grácia até chegar a uma das construções mais famosas de Gaudí, com uma fachada surpreendente onde o arquiteto utilizou de cores e elementos que evocam a natureza. A nossa quarta parada é na Praça Catalunia, a mais famosa Praça de Barcelona. No centro da praça há uma linda fonte. Aproveite para entrar no centro comercial El Corte Inglês, a maior loja de departamentos da Espanha, onde você encontra de tudo. Roupas, cosméticos, artigos para casa, supermercado. E o legal mesmo é ir até o último andar, que oferece uma vista incrível da praça, além de ser um espaço gastronômico. Da Praça Catalunia você estará a poucos metros da La Rambla, a nossa quinta atração. La Rambla é a rua mais famosa de Barcelona. Ela começa na Praça Catalunia e termina no Porto Antigo, onde se encontra a estátua de Cristóvão Colombo, repleta de comércio e restaurantes. Não deixe de visitar o Mercado La Boquerie, a nossa sexta atração. Famoso mercado de frutas e comidas típicas da Espanha. Uma explosão de cores e sabores. Local ideal para fazer uma refeição de algum prato típico da Espanha. A Praia Barceloneta é a nossa sétima atração. Ao final da Rambla você chegará na estátua de Cristóvão Colombo e dali você estará no Porto Antigo de Barcelona. Caminhe até a Praia Barceloneta, super agitada principalmente para você que vai visitar Barcelona na primavera ou no verão. Ali você pode curtir os bares e restaurantes, avistar o Hotel W, jogar no Cassino de Barcelona e até mesmo andar no teleférico com uma vista incrível. Nossa oitava atração imperdível em Barcelona é o Museu Picasso, um dos museus mais importantes de Barcelona. Lá você encontrará mais de 4 mil obras do famoso pintor espanhol. Lembrando que o link para comprar os ingressos está na minha planilha da Espanha. Não esqueça de baixar ela gratuitamente para ajudar no seu planejamento de viagem. Nossa nona atração é a Catedral de Barcelona. Pertinho do Museu Picasso está a Catedral Gótica de Barcelona, imperdível, pois você estará diante da única catedral da cidade com mais de 700 anos de história. E nossa décima atração é o Parque La Cittadela, o parque mais famoso e querido pelos barceloneses, um parque que antes era uma cittadela militar, criado para controlar a cidade. Hoje você pode caminhar pelo parque que tem um lindo paisagismo, visitar o zoológico de Barcelona, além de visitar o Arco do Triunfo. Sim, Barcelona também tem um Arco do Triunfo e é bem bonito. Ele foi construído como porta de entrada para a exposição universal de Barcelona ao mundo e seu diferencial são os tijolos vermelhos. E claro que Barcelona tem muito mais que 10 atrações. Eu recomendo que você dedique pelo menos uns 3 a 4 dias só para ficar na cidade, para curtir essas atrações com calma e muitas outras que tem na cidade. Por exemplo, eu não falei do Parque Gheu aí nessa lista, que é um local incrível que você tem que visitar em Barcelona. Eu tenho um vídeo dedicado só ao parque, então eu vou deixar ele linkado aqui em cima no card. Além disso, você pode fazer alguns passeios de bate-volta que vale muito a pena saindo de Barcelona, como Montserrat, que é um lugar magnífico, um dos lugares mais bonitos que eu já visitei no mundo. Tem também o Parque Ferrari, o Porto Ventura, que são dois parques temáticos que ficam pertinho de Barcelona, que é muito legal de visitar. Você pode ir para Girona, que é um local onde foram filmadas ali as cenas de Game of Thrones. Se você é fã da série, você vai curtir esse passeio. Enfim, tem muita coisa legal para visitar por lá. E se você está planejando a sua viagem para Barcelona, para a Espanha, eu recomendo o meu guia e roteiro da Espanha, que é esse daqui. Você vai ter na palma da sua mão um guia completo das principais cidades lá da Espanha. Madrid, Barcelona, Sevilha, todos esses passeios de bate-volta. Tudo com mapas, com programação diária, de forma inteligente, ali montado para você aproveitar melhor o seu dia. Dicas de restaurante, como chegar nos locais. Enfim, um guia completo para você ter facilidade ali durante a sua viagem. Eu vou deixar todas as informações e o link para você comprar o seu guia e roteiro da Espanha na descrição do vídeo. E uma dica para economizar com câmbio é a conta da Nomad. Essa conta é aceita em mais de 175 países, inclusive lá na Espanha. Com ela, você vai economizar muito com câmbio, porque você vai ter taxa de câmbio comercial bem mais barata que dos bancos e cartões de crédito. Não tem aquele IOF de 6,38% cobrado pelos cartões de crédito, então só aí é muita economia. Além de toda a praticidade e segurança de você estar com o seu dinheiro com a sua conta, que pode estar tanto no cartão físico como no aplicativo para celular, você transfere o seu dinheiro de real para a sua conta em poucos minutos. A conta da Nomad é grátis. Baixe o aplicativo da Nomad no seu celular, digita lá Nomad na loja de aplicativos, faça o seu cadastro e coloque o código de convite, vai com o Bruno20, que você ganha até 20 dólares de cashback ao fazer a sua primeira transferência. Eu deixei todas as informações e o link aí do código de convite na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. Outro item que não falta nas minhas viagens internacionais é um chip de internet internacional, eu utilizo esse daqui que é o meu chip. Eu compro ele no Brasil, chega na minha casa, eu já viajo conectado quando eu chego no destino. Você mantém o número do seu WhatsApp do Brasil, e aí você pode estar conectado ali para pegar o metrô, pedir um Uber, se comunicar com a família, fazer uma pesquisa ali, então vale bastante a pena. Tem desconto também para você que é aqui do canal com o cupom VAICOMBRUNO. Eu deixei o link também na descrição do vídeo. E se você gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar seu like, te convido a se inscrever aqui no canal, confira a playlist da Espanha, eu vou deixar ela linkada aqui em cima no card. Tem vários vídeos de Barcelona, de Madrid, de Sevilha, todos os vídeos aí para ajudar no seu planejamento de viagem para a Espanha. Eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima viagem, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.